Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu Sei que estou errado, mas nem mesmo sei como isso aconteceu Um dia sem querer, olhei em seu olhar E disfarcei até pra ninguém notar Não sei mais o que faço pra ninguém saber que estou gamado assim Se os dois souberem nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim Eu sei que vou sofrer, mas tenho que esquecer O que é dos outros não se deve ter Vou procurar alguém que não tenha ninguém Pois comigo aconteceu gostar da namorada de um amigo meu Comigo aconteceu gostar da namorada de um amigo meu Traduzione Estou amando loucamente amando da namorada de um amigo meu So que sbaglio tudo, mas não sei nem como isso aconteceu L'ho guardada um dia, por caso, distolvendo subito o olho Para não me notar de ninguém Não sei mais o que fazer Porque não se sabe o quanto eu quero bem Se não se sabe o quanto eu quero pensar de mim Não sei mais o que faço pra ninguém saber que estou gamado assim Se os dois souberem nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim Eu sei que vou sofrer, mas tenho que esquecer O que é dos outros não se deve ter Vou procurar alguém que não tenha ninguém Pois comigo aconteceu gostar da namorada de um amigo meu Comigo aconteceu gostar da namorada de um amigo meu E aí